Aparentemente, qualquer continente, cidade ou vila no mundo tem suas próprias lendas urbanas e superstições, variando de espíritos vingativos a monstros bizarros. Afinal, mesmo que você não seja religioso, os demônios desempenharam um papel importante na mitologia, nos livros, nos filmes e até na música. Filmes como Atividade Paranormal, O Exorcista e O Exorcismo de Emily Rose nos dão ideia de que devemos temer os demônios, já que eles são capazes de fazer coisas malignas contra os humanos. Por exemplo, você tem costume de ver vultos, ouvir vozes ou ter pressentimentos e até sentir arrepios? Para muita gente, todas essas coisas são sobrenaturais. Talvez sejam fruto de seres malignos espalhados pelo mundo. Então, quais são esses seres? Vamos aos fatos. Chiloé é uma ilha do sul do Chile e considerada um lar do trauco, um anão com o poder de paralisar as mulheres com o olhar antes de fazer sexo com elas. O trauco é descrito como sendo feio e parecido com um goblin, muitas vezes usando chapéu e terno. Seus pés são tocos e ele se comunica por meio de uma série de gruindos. Quando uma mulher solteira em Chiloé é engravida, as pessoas assumem que o trauco é o pai. Nesses casos, as mulheres são consideradas inocentes, pois o trauco é irresistível para elas. A esposa de El Trauco, La Fiura, é considerada uma anã grotescamente feia com a habilidade de lançar um feitiço contra qualquer um que rejeite suas investidas sexuais. Seu hálito é tão ruim que pode machucar fisicamente um humano e deixar os animais mancos. Apesar de sua aparência, ela geralmente é irresistível para os homens e, depois de ter relações sexuais com eles, os deixa loucos. Popobawa é o nome de um espírito maligno, uma criatura grande, parecida com um morcego, com um olho e um pênis muito grande. Mas como assim, gente? Um pênis muito grande? É, gente, é isso mesmo que você entendeu. A lenda diz que essa criatura persegue homens e mulheres de Zanzibar, África e ilhas vizinhas. É um metamorfo, muitas vezes assumindo a forma de um humano ou então um animal. Geralmente visita as casas à noite e não discrimina homens, mulheres ou crianças. Muitas vezes, sodomizando uma família inteira antes de seguir o seu caminho. Popobawa alerta as vítimas para contarem às outras pessoas sobre o ataque ou correm o risco de que ele volte. Então, estamos falando de uma criatura maligna que abusa sexualmente das pessoas? É, é isso mesmo. Mais ou menos, tá? Popobawa apareceu pela primeira vez na ilha de Pemba, em 1965. E avistamentos foram relatados recentemente em 2007. Existem várias teorias diferentes sobre a origem do Popobawa. Alguns dizem que é um espírito raivoso, criado por um sheikh, que, para quem não sabe, é um chefe muçulmano, para se vingar dos seus vizinhos. Em 2007, estudiosos investigaram a lenda de Popobawa e descobriram que suas raízes estão no Islã, a religião dominante na região. De acordo com a lenda, segurar ou recitar o Alcorão mantém a criatura afastada, assim como a Bíblia diz para dissipar os demônios. Outros argumentam que Popobawa é uma memória social dos horrores da escravidão. A forma como se diz que Popobawa sodomiza as suas vítimas também, gente, pode ter algo a ver com o fato de a homossexualidade ainda ser ilegal em Zanzibar. Mare, também conhecido como Mora ou Mara, eu estou falando de um dos espíritos da antiga mitologia eslava, uma criatura sombria que se torna uma bela mulher para visitar os homens em seus sonhos. A história desse ser é citada na saga nórdica dos Inglingos, do século XIII, mas a crença em si provavelmente é muito mais antiga. O Mare é semelhante às criaturas míticas Súcubus e Íncubus, dos quais eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E provavelmente foi inspirado pela paralisia do sono. É quando uma pessoa vai para a cama e de repente sente uma pressão no corpo, geralmente na região do peito. Às vezes, a pressão vai dos pés à cabeça. A pessoa não consegue respirar. É horrível. E quando quer gritar de choque, percebe que não consegue. Passada a crise, a pessoa transpira e se sente cansada. E a parte mais curiosa dessa lenda é que os cavalos também podem ser perturbados. E quando isso acontece, os animais acordam exaustos pela manhã e ficam incapazes de fazer as tarefas do dia. O que acontece, de acordo com relatos, é que a pessoa ou o animal foi montado por uma mulher. Às vezes, ela era um espírito ou uma bruxa. E muitas vezes, era reconhecida pela vítima. Em muitos casos, a criatura era uma pessoa real que sofria de uma certa aflição que envolvia viajar fora do corpo para atacar cavalos ou pessoas. Há um relato na Bélgica, em que uma menina trabalhava em uma padaria e, enquanto amassava a massa, parou de repente. A quilômetros de distância, alguém familiar a ela foi montado pela criatura, o que foi considerado uma experiência extra-corpórea. Agora vem Súcubus e Íncubus. E já que falamos sobre entidades que aterrorizam os nossos sonhos, né? Então, vamos falar sobre o demônio sexual mais conhecido, o Súcubus, que é um demônio feminino que assume a forma de uma sedutora atraente para seduzir homens. Geralmente, acredita-se que a lenda da Súcubus surgiu devido à preocupação medieval com o pecado, especialmente os pecados sexuais das mulheres. A ideia inicial é de que os Íncubus procuram mulheres e os Súcubus, homens. Daí também vem os nomes Íncubus. Surgiu do latim incubare, que significa deitar sobre. Já Súcubus exprime a ideia de estar por baixo. O objetivo deles é roubar a energia vital da vítima. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram na Mesopotâmia por volta de 2.400 anos antes de Cristo, mas o mito ganhou popularidade mesmo foi na Idade Média. Apesar do contexto desses seres, suas aparências não são nada atrativas. São geralmente descritos como baixinhos, peludos e com o rosto humano ou animal. E também podem ter chifres e pés de cabra. Há descrições de que o sexo entre mulheres e eles seria exaustivo e nada prazeroso, devido ao tamanho exagerado do órgão genital. Krampus Sabe aquela história de que apenas crianças comportadas ganham presentes do Natal? Pois é, gente. Os alemães levam isso muito. Mas muito a sério mesmo. Todo mês de dezembro, as crianças alemães deixam uma bota do lado de fora de suas portas em preparação para o dia de São Nicolau, que verifica seu livro de ouro em busca de nomes de crianças boazinhas. Essas crianças ganham presentes doces e chocolate dentro de suas botas. Crianças travessas recebem um monte de galhos e possivelmente uma visita do companheiro do Papai Noel, chamado Kineschi Ruprest. Já em outras partes da Europa, como a Áustria, o homólogo de Kineschi Ruprest é mais conhecido como Krampus. Krampus é uma criatura meio cabra e meio demônio, que apresenta um conjunto de chifres. Durante os desfiles, os adultos se vestem como uma criatura com cascos e até se amarram em correntes. Eles, então, perseguem as crianças pelas ruas. Essa tradição foi inspirada em Krampus, um ser que arrasta crianças capturadas para seu covil antes de torturá-las ou comê-las. Krampus deriva do paganismo germânico e da mitologia nórdica. Acredita-se que a temível criatura seja filho de Hel, deusa do submundo. As suas origens são anteriores ao cristianismo e ele pode ser um demônio pagão que foi incorporado à tradição cristã. Embora a Igreja Católica tenha tentado acabar com qualquer celebração a Krampus, é, o festival sobreviveu. A Bisou, de acordo com mitos e folclores do Oriente Médio e Europa, era um demônio feminino. Pelo fato de ser infértil, era tomado pela inveja e pelo rancor. E qual seria a melhor maneira de se vingar? Como a Bisou não podia ter filhos, esse demônio causa abortos e mulheres como forma de vinga. Caso ela não conseguisse, então tentava matar os bebês depois do nascimento. Antigamente, a melhor forma de tentar livrar uma mulher e seu bebê de a Bisou era usar um amuleto com o nome do diabo. Assim, acreditava-se que o perigo era afastado. No livro Apócrifo, Testamento de Salomão, é dito que esse demônio tem um rosto esverdeado, reluzente com um desgrenhado cabelo de serpente. Seu corpo é completamente coberto pela escuridão. E dizem que a Bisou viaja ao mundo e fica em vigília perpétua à procura de mulheres no processo de parto para matar os recém-nascidos. Ela também é culpada por causar dores corporais, surdez, infecções na garganta e olhos e até loucura. O nome mais comum realmente é a Bisou, tá? Mas também podemos encontrar outros nomes referentes ao mesmo demônio. Na tradição judaica, ela é conhecida como Lilith, no Egito como Alabaçândria e na cultura bizantina como Gilou. O nome a Bisou parece estar relacionado ao mar primitivo, do qual os mitos sumérios falam. Assim como vários outros demônios, ela teria saído das profundezas. A Bisou também poderia ser uma junção da palavra grega abissos, que vem de abismo, ou do conceito mesopotâmico, a Bisou, um mar caótico e escuro que existia antes da criação. Então, esse demônio teria saído do mar, do poço profundo do inferno, pronto para fazer o mal. Vamos a outro, Asmodeus. Quando falamos em entidades espalhadas pelo mundo, certamente os demônios cristãos precisam ser citados. Então, vamos começar falando do terrível Asmodeus. Esse demônio também aparece no livro de Tobias, um livro judaico-cristão que é um cânone religioso ou apócrifo. Isso vai depender de qual ramificação do cristianismo você segue. No livro de Tobias, há uma jovem chamada Sara que gostaria muito de se casar. Ela fica noiva, se casa, e logo antes da lua de mel, Asmodeus aparece e mata o marido de Sara. O que pode parecer um acaso rapidamente se torna uma tendência, já que a mesma coisa acontece com Sara, incríveis, sete vezes. No oitavo casamento, ela se casa com um cara chamado Tobias, a quem o arcanjo Rafael dá a dica de como vencer Asmodeus. O demônio aparece na noite de núpcias, e Tobias joga o coração e o fígado de um peixe em algumas brasas, causando fumaça, que desencadeia asma ou algo do tipo em Asmodeus. O demônio foge, mas o anjo Rafael o encontra e o estrangula. Asmodeus, o príncipe que preside o pecado da luxúria, tem muitas interpretações e variações semelhantes aos seus irmãos sombrios. Porém, a maioria das interpretações concorda com sua aparência relativamente aterrorizante. Você pode pensar que o príncipe da luxúria seria algo mais luxuoso, mas ele aparece como uma criatura com três cabeças. A primeira cabeça é um touro. A segunda é um carneiro. E a terceira, dependendo da sua crença, ou é uma cobra, ou é uma cabeça humana. Beuzebú é muitas vezes confundido com Satanás, ou Lúcifer juntamente com o diabo. Mas as características de Beuzebú, ao menos segundo estudiosos do assunto, são bem específicas. Seu nome aparece algumas vezes nos evangelhos de Mateus e Lucas, e muita gente pode até achar que ele é um substituto de Satanás. Mas a tradução para Beuzebú é senhor das moscas. Existe uma teoria que diz que Beuzebú é um tenente do inferno, perdendo em poder apenas para Satanás. Muitas vezes ele é retratado como uma mosca gigante, embora existam variantes em sua aparência, incluindo chifres, caudas, pés de ganso, entre outras características bem bizarras. No entanto, é a conexão com as moscas que o difere dos outros demônios. Beuzebú tem total poder sobre as moscas na Terra e as usa para arruinar as colheitas. Ele também é o líder da Ordem das Moscas, que é uma espécie de comitiva do inferno com todos os tenentes e subordinados de Beuzebú. Uma de suas aparições mais marcantes ao longo da história foi provavelmente na sua participação no julgamento das bruxas de Salém, nos quais ele foi acusado de possuir os corpos dos acusados. O demônio conhecido como Moloque é apresentado em uma longa linhagem de deuses pagãos. O livro de Levítico apresenta uma preocupação com esse demônio, afirmando que qualquer um que dê a ele seus filhos será apedrejado até a morte. E realmente, parece haver uma boa razão para essa preocupação. Moloque é conhecido por comer crianças e por ter uma cabeça de vaca. O que deixa as coisas ainda mais bizarras é imaginarmos uma vaca mastigando uma criança. Esse demônio mudou e se transformou desde o tempo de Moisés em um temido senhor do inferno. No segundo livro do Paraíso Perdido, obra do escritor John Milton, esse demônio faz um discurso entusiasmado aos membros do parlamento do submundo, encorajando-os a entrar em guerra com o céu imediatamente. No primeiro livro, nos é dada uma descrição de seu traje de trabalho, que é manchado com sangue de sacrifícios humanos e lágrimas de paz estranhos. Então, podemos considerar que ele não é apenas um assassino de bebês, mas também um dos demônios mais aterrorizantes de todos. Azazel. Azazel é conhecido como o pai da possessão, pois foi este o demônio responsável por descobrir e aperfeiçoar tal ato. Na antiga tradição judaica, dois bodes foram levados ao tabernáculo no dia da expiação. Um bode foi morto e sacrificado em nome de Deus e o outro, chamado de bode expiatório, foi solto com vida no deserto, carregando consigo os pecados do povo. Seu destino era chegar a Azazel. Esse demônio é o rei de uma espécie de demônio chamada serim, palavra hebraica comum para bode. Azazel foi descrito como um importante adversário de Deus muito antes do cristianismo citar Satanás. E muitos acreditam que ele e Satanás são, na verdade, o mesmo demônio. De acordo com a lenda, Azazel já foi preso, enlouquecido e literalmente arrancou seu espírito de sua forma física para escapar. Foi enquanto vagava, sem corpo, que ele descobriu que poderia dominar os humanos pela força e logo aperfeiçoou a técnica que os demônios usam para possuir as pessoas. Ele tem prazer em matar aqueles próximos de seus alvos e prefere criar situações que parecem impossíveis para a pessoa sobreviver, ao invés de matá-la ele mesmo. Se alguém sobreviver a uma possessão de Azazel, essa pessoa definitivamente nunca mais será a mesma. Lúcifer. As escrituras sagradas contam a história da batalha travada no céu entre Miguel e seus anjos contra os demônios rebeldes. O líder dos rebeldes era o próprio Lúcifer. Ele havia crescido farto da sua vida, acreditava ser o único ser perfeito, se via superior à humanidade e não conseguia entender o amor de Deus pelos seres humanos. Então, a fim de fazer alguma mudança, ele convenceu um terço dos anjos a ficar do lado dele e se levantar contra o governo de Deus. Apesar de muita gente achar que essa batalha foi rápida, a guerra durou anos. Lúcifer se transformou em dragão. Criaturas como Leviatã e Bimoth apareceram. Contudo, no final, Lúcifer perdeu a luta e foi expulso do céu. Muitos estudiosos acreditam que a rebelião pode muito bem ter sido continuada quando ele foi expulso do céu. Sabendo o quanto Deus amava seus humanos, ele corrompeu Adão e Eva. Baba e Yaga. Agora, vamos fugir um pouco dos demônios do cristianismo e vamos adentrar em uma lenda eslava. Baba e Yaga. Baba e Yaga pode facilmente ser o mito mais famoso da mitologia eslava e ainda aterroriza as pessoas em algumas áreas rurais como um conto popular. Baba e Yaga é uma ogra que rouba, cozinha e come suas vítimas, geralmente crianças. A comparação mais próxima com sua personagem seria a uma bruxa, já que ela também monta em uma vassoura ou então em um pilão. Como seu suposto alvo principal são as crianças, as histórias de Baba e Yaga são até hoje usadas como uma forma de assustar as crianças que se comportam mal. E como dizem que ela mora em uma casa bem no meio da floresta, isso costuma ser usado para desencorajar as crianças de se afastarem muito de casa, não é não? E por falar nisso, sua casa é bastante perturbadora, construída sobre palafitas e capaz de se mover sozinha. Embora a personagem de Baba e Yaga seja excepcionalmente assustadora, principalmente para as crianças que a encontram e esteja ligado a assassinato e canibalismo, ela não é totalmente um anão. Para aqueles poucos sortudos que a enfrentarem e conseguirem sobreviver, ganhando assim seu respeito, ela ficará muito, mas muito feliz em ajudar, viu? Jim, muita gente conhece o carismático gênio azul de Aladim, mas você conhece a lenda que serviu de inspiração para o personagem? Hum, vamos lá. Chamado de Jim, ou gênios na tradução, são criaturas sobrenaturais islâmicas descritas como estando em chamas, mas sem fumaça. Esses seres são capazes de interagir fisicamente com pessoas e objetos à sua escolha. Segundo o Alcorão, os gênios podem ver você, mas você não pode vê-los. Por causa de sua disposição maligna, os gênios gostam de habitar banheiros sujos. Então, hum, o que acontece se você encontrar um desses demônios enquanto tenta ir ao banheiro? A lenda conta que os gênios são conhecidos por possuir suas vítimas e deixá-las loucas. Por isso, os gênios sempre foram e ainda são temidos pelas pessoas da fé islâmica. O profeta Muhammad ensinou que, para se proteger de um gênio, é preciso buscar refúgio em Alá, recitando certos capítulos do Alcorão e mencionando o nome de Alá antes de tirar a roupa e sentar no vaso sanitário. Isso evitará que os gênios vejam as partes íntimas de alguém colocando um véu invisível entre você e os gênios. Agora, eu fico aqui só me perguntando, por que uma entidade iria frequentar logo um banheiro e sujo? Bom, acho que sou eu para questionar alguma coisa, né? Vamos lá! Mara. Se você nunca ouviu falar deste ser, eu faço um resumo sobre o demônio budista conhecido como Mara. Ele é a encarnação do engano, da trapaça e da desonestidade. Para o budismo, Mara é o oposto de Buda, ou seja, uma vez que Buda representa a iluminação, Mara é a ilusão. As escrituras budistas contam a história de Mara tentando influenciar Buda em seu caminho para a iluminação usando uma série de métodos dissimulados. A trapaça básica, como espalhar mais notícias sobre a família do Buda e mais horrores sobrenaturais, como iniciar tempestades terríveis feitas de rochas e escuridão, além de convocar uma horda de monstruosidades infernais. Em um momento covarde, Mara teria enviado suas três lindas filhas às personificações da sede, da paixão e do descontentamento, tentando tirá-lo do caminho certo. No final, Mara acaba se convertendo ao budismo. É uma história poderosa e importante o suficiente, sabia? E é capaz que você já tenha visto representações dela e nem tenha percebido. Estátuas e pinturas do Buda, nas quais ela está sentada de pernas cruzadas, retratam um momento de ser chamado à terra para testemunhar a sua derrota. Bom, entre lendas e histórias macabras, essas são algumas das entidades malignas que vivem ao redor do mundo. Eu fico por aqui para tomar um banho de manjericão para me proteger.